Quero ser o homem mais perfeito de sua vida Te dar amor com tanto prazer Você vai ser a amada querida do meu mundo Amada, amada, fazer carícia no seu corpo E te beijar a sua boca Dizer que eu amo Tudo que você tem que desejar É eu dizer, baby, é o amor É o amor É o amor Arrotopiaram Nos meus braços vou fazer você feliz Farei você ficar alegre sempre Quando você sempre quis Tá tudo Um pedacinho do meu sócio É o mundo total que dá abertura De falar E falar Que te amo E dizer Que eu te quero Doce Amada E eu, a palavra sempre que te amo, doce amada Doce amada Amém